Agora, se pensarmos numa loja online, normalmente aquilo que visualizamos é este procedimento, que é, aqui é o negócio, depois nós temos input de tráfego, desta parte superior, daqui e daqui. Na parte superior, as pessoas que vão diretamente ao site, o site.pt. Orgânico, pesquisa no Google, marca XPTO ou um produto, vou lá ter, orgânico, maravilha, não pago diretamente. Google Ads, estou a investir em anúncios de pesquisa, display, YouTube, anúncios de shopping, obrigatórios, quem tem e-commerce, e recebo tráfego, ótimo. Referências, outros sites, parceiros, influenciadores, ou que naturalmente referenciam, recebo tráfego. Redes sociais, anúncios nas redes sociais, email marketing, tudo isto gera tráfego, que é aquilo que se pretende, e o objetivo último será a conversão, a compra. Eu visito, eu interajo e depois compro. Mas as pessoas que não compram, interagiram e visitaram, podem e devem ser alvo, vou lhe chamar alvo como uma conotação positiva, porque as pessoas já se sentem perseguidas com campanhas de retargeting, em que consiste serem reimpactadas com anúncios de pessoas que estiveram naquele site e que interagiram, não é? Vou ao site da Booking, não reservo as férias para a Páscoa, vou ver anúncios para ver se reservo a seguir e, se correr bem, reservo, não é?